Vamos brincar assim? Uh! Perdeu! Pronto, já tá tudo feito, já tá de noitinho, vamos buscar a sua amiga? Não vou, ela tava desde a gente não tá aqui brincando comigo De bate-bate, bate-bate, bate-bate-bate Ela vem mais quem? Eu não sei como ela conseguiu chegar aqui não E agora, cadê ela que eu não tô vendo? Não sei, ela desapareceu agora quando você chegou Foi? Fala, eu até medo dessas suas coisinha que tão amiga Quando eu chego, você tá conversando só, você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Deixa eu ficar aqui sozinha, ela pode aparecer Aí se ela aparecer, você me chama pra eu ver, conhecer ela? Então vamos Tchau. 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 Eu quero, eu quero. Tá barrado, tá aí. Eu quero. E, brigada, viu moça? Muito obrigada. Foi ótimo por fazer com o nosso nome. Boa nada, vale. Graças a Deus, vinde tudo. Olha lá, bombinha. Moça, eu queria uma roupa assim pra praia. Pra praia não tem não, bicho, porra. Tem praia não tem pra praia. Olá, bombinha. Posso ajudar? Pode. Moça, eu queria uma roupa assim pra praia. Pra praia não tem não, bispo. Tem pra você ir pra praia A gente quer esporte short Muletom, pronto A gente vai pro Rio de Janeiro bem frio Muletom Não era pra... Não, vamos pro Rio agora, você é doido, né? Esse fogo da gente O que aconteceu Foi tão de repente Me deixou doente morrendo de amor Quando você tem alguma mochila que cabe, é muita coisa dentro, assim... Então... Pega essa coisa Então esses modelos, né? Essa vermelha O apaixonado morrendo de amor Graças a Deus que essa menina dorme Os três comprimidos de revoltril Vai fazer efeito Era com medo dessa menina estar vendo coisa Coisa que não existe Escarra a lei, né? É... O que foi isso? Meu Jesus Mancharam o meu espelho Jesus Me chamou, vó? Menino Muletom, eu vou embora Porque eu já vendi tudo Não, pra ir Pra ficar aí, se é um cara Não, vem aqui, vem aqui O que é só? Como foi que você vendeu essas coisas? Primeiro, quando foi que você conseguiu aí Colocar essa banca aí do meu lado pra vender? Não, mulher, eu vendi a caixa Que caixa? A caixa aqui tem uns brinquedos E que Deus diz que quem faz tua paz Deus ajuda e tal Aí essa caixa já deu esse dinheiro todo E eu vou saber pra você colocar uma banca do lado E me comprar até um óculos de grau Aí eu não tenho culpa se as pessoas gostam de mim Se me amam Amar tu, mulher, por que eu vou amar tu? Porque eu tenho um bom coração Eu não sou mau Pessoa Agora se alguém Hoje é que você tá ganhando muito dinheiro Porque você não pagou o que você tá me devendo Eu tô devendo o que é você? O Os crédito aí de celular que você usou? Ah, pô, minha filha Nem me lembra Ah, pô, lembra, viu? Lembra que você tá me devendo dinheiro e eu quero Ah, pô, pronto Pega esse celular, pronto É a mesma coisa Não tô mais devendo mais nada Pra você Pega o celular Eu uso dinheiro pra colocar crédito no outro celular Ah, mas você tá com essa minha imagem Não, não é aqui Cansei de você Escute Eu vou embora Além do dinheiro que você tá me devendo, bonitinha Eu quero saber qual é o feitiço, o negócio aí que você faz pra vender Minha filha, se eu não tenho dinheiro pra pagar a mulher Como é que você não tem dinheiro, meu amor? Se você vendeu tudo na sua barraca Aí como é que você não tem dinheiro? Meu amor, é porque Quem vendeu é quem perdeu Não É isso aí, eu já vou embora Tchau, tchau Vai, 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 vai Me diga uma coisa O que a gente vai fazer no Rio de Janeiro? Misturar o dinheiro Aí o Rio não é perto de São Paulo De lá a gente vai pra São Paulo Pega os outros e vem embora E se a gente estourar o dinheiro e não puder nem voltar? Não A gente não é bem mesmo? Porque a gente não faz diferente O que? A gente compra as mercadorias Certo E vende em Copacabana Tá chegando a Copa e tal Não, não quero negócio de vender não, meu amor Eu vou curtir, a gente tá com dinheiro no bolso Vou vender nada não E aquele dinheiro tá em pé ainda que eu pedi? Tá, tá lá no barco Tá certo então Eu quero um short desse Não Não, esse é o meu Esse é o meu então Eu vou provar ali Precisa não, cara Você faz aqui no pescoço e tal Você tava onde? Tava brincando ali Eu, ali, aonde? Ali Quem foi que fez isso? Diga a mim quem foi Você é muito traqueiro Você dá pra falar mensagem Sim, aí não podia botar no celular não Tem que ser no espelho Quer que eu leia pra você? Leia Conte a verdade, PS Germana Ai, como foi você? Mas não foi eu não Quem escreveu, sabe tudo Porque quando a pessoa não escreve vai babatar ainda Conte a verdade, PS Germana Menino Menino Desce malinho, desce Sim, vó Vó fala não sei Que foi que escreveu Você, foi você Não foi eu não Foi Que uma pessoa Quando meio que sabe ler Não chega lendo assim correto Se não foi ele Que fez não Olha, tô rindada Não, porque eu sei ler Eu sou estudioso Você é estudioso Não estudioso Nossa, gente Teimoso Eu vou dizer pra sua mãe Não mandar mais Você não conhece não Conheço não Que conversa é essa? Eu juro, vó Ei, não bota enxuramento no meio Não tem enxuramento aqui não Eu não sei nem o que deu nessa menina Vou tomar água Vou tomar por causa do susto Que você me disse Não, mas é meio Agora que eu me lembrei Você não quer se me enxuramento não Desce cebola Você não botou nisso na boca E você lembrou O copo d'água? Não, eu lembrei Porque você disse que não foi você Aí eu fiquei me perguntando Mas esse copo d'água melhorou, não foi? É Abra as ideias E fala e pergunta Cadê papai e mamãe Que saiu na lua de mel e não faltou ainda? Que eu sábado A lua de mel é onde tem fim Seu pai e sua mãe tem agora Depois de um calarão desse Depois que mãe teve menino Ficou doido Vamos, vamos, vamos Que eu vou apagar isso aí Que depois você sabe Não apareceu aqui Tudo aparece Eu vou ligar pra Ana Cléia Vim buscar ela Porque não existe isso não E? Vó Posso ir jogar a bola? Pode, amor É um alívio Quando você tá no meio do mundo Valeu, viu vó? Não, é assim mesmo Valeu Isso é como assim Quem aguenta Você é sua mãe mesmo Tá certo Isso é como a senhora me traga É você É qualquer um Eu vou viajar mais minha mãe e meu pai Oh, é, vâng Eu vou viajar mais minha mãe Eu vou viajar mais minha mãe É um alívio Você é sua mãe mesmo Isso é como se, você vai viajar mais minha mãe Bom... É muito legal É isso teachers Eu vou viajar mais minha mãe Bem eu dostrem E você foi Legenda Adriana Zanotto